A gente segue nessa cobertura agora com a Clarissa Oliveira, que vai trazer as posições e avaliações do governo brasileiro sobre essa desistência. Seja bem-vinda, Clarissa. Vamos juntos. Muito boa tarde para você, Pedro. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando esse dia histórico para os Estados Unidos, aqui no Agora CNN. Pedro, oficialmente o Itamaraty diz que não vai se manifestar sobre a desistência de Biden, segue aquela premissa de que o Ministério de Relações Exteriores não comenta assuntos internos de outros países, mas é claro, a gente sabe que essa notícia acabou mobilizando muita gente dentro do governo federal, entre aliados do presidente Lula, por uma série de motivos. O primeiro deles, o principal deles, segundo as fontes com as quais eu conversei, é que na avaliação desses líderes governistas, a desistência de Joe Biden dá um embalo maior, uma força, recupera, pelo menos parcialmente, a força de uma candidatura democrata nos Estados Unidos. Isso é muito importante da ótica do presidente Lula, segundo esses aliados, porque Lula vem disseminando com bastante intensidade a ideia de que é preciso uma união de forças democráticas para enfrentar o avanço da direita, da extrema direita, não só no Brasil, mas também pelo mundo. A gente viu o presidente Lula encampar esse discurso, por exemplo, Pedro, diante das eleições legislativas na França, também no Reino Unido, sempre com essa premissa de que é preciso reproduzir esse quadro de união aqui dentro do Brasil, para quê? Para que ele possa, então, fazer frente junto com o seu governo às forças que hoje orbitam em torno do ex-presidente Jair Bolsonaro. Lula tem trabalhado esse conceito de polarização, Pedro, como um elemento importante na política interna. E a gente não pode esquecer que o bolsonarismo vem fazendo um esforço muito intenso para se associar diretamente à figura de Donald Trump. O deputado Eduardo Bolsonaro tem tido um papel importante nesse movimento que guia o bolsonarismo. A gente viu muito recentemente, por exemplo, ele organizar uma conferência conservadora aqui. Então, a ideia é trazer esse discurso para dentro do Brasil, usar a figura de Biden, a figura de Kamala Harris, a figura da eleição americana como um todo para dar impulso para o discurso do presidente Lula aqui.